Sabe aquela pessoa que é quase perfeita É simples e fofa, é profunda, é poesia Aquela pessoa que te faz sorrir De manhã até de tardezinha Sabe entrar e sair de qualquer coração Mas deixando sua boa impressão Esse alguém é você Garota levada, às vezes mimada Por ser meu bebê Eu te amo, te zelo, te cuido E te quero ir pra sempre Vai ser meu bem querer Meu bem querer Sabe aquela pessoa que é quase perfeita É simples e fofa, é profunda, é poesia Aquela pessoa que é quase perfeita Aquela pessoa que é quase perfeita